Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Infelizmente, nós não tivemos nenhuma aula presencial esse ano ainda, tá? Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter as nossas práticas. Enquanto nós estamos cumprindo o decreto, a restrição de 20 dias, nós vamos iniciar o conteúdo do nosso livro de forma remota, tá? Por meio de videoaula, por enquanto. O conteúdo, o primeiro conteúdo desse bimestre é o voleibol. E eu fiz um slide exatamente igual ao livro de vocês. Então, poxa professora, eu não gravei o slide, a senhora pode mandar em PDF. PDF, não se preocupem, é só abrir o livro de vocês que vai estar lá tudinho explicadinho, tá bom? E outra coisa importante, eu vou deixar na descrição do vídeo três questões, que são questões fáceis sobre o conteúdo de hoje, pra eu saber se vocês entenderam o conteúdo, pra eu saber se vocês assistiram o vídeo completo, tá bom? E vocês vão me enviar a foto do caderno de vocês com essas respostas pra eu marcar com uma presença de hoje de vocês, tá bem? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição no nosso horário de aula. Lembrando que o nosso horário é de 10h30 ao meio-dia, então eu vou aceitar essas atividades, responder as dúvidas nesse período de aula, tá bom? Então, vamos lá. O voleibol. Esse esporte, ele surgiu nos Estados Unidos em 1895, e foi criado com o intuito dos adversários evitarem possíveis lesões. O que que acontece? Na época, era praticado o futebol, né, já tinha o basquete, então eram esportes de muito contato e que provocavam muitas lesões. Eles saíam machucados, então ele foi criado pra ser um esporte competitivo, né, que pudessem vencer a equipe adversária, porém, sem muito contato físico, tá? Então, nesse esporte, a bola, ela deve ser lançada com as mãos para outra equipe. O principal objetivo é fazer a bola tocar no chão do adversário pra conseguir um ponto. E, a seguir, eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões da quadra. Então, nós temos aqui as medidas oficiais da bola de vôlei. A circunferência, ela vai de 65 centímetros até 67, porque ela vai variar, né, de acordo com a idade dos atletas. As bolas de iniciantes são bolas diferentes, são bolas mais macias, são bolas mais leves, né, porque, normalmente, quem começa a jogar são adolescentes, né, e pode pesar até 280 gramas. Aqui nós temos as dimensões da quadra, e o que diferencia na quadra, na estrutura, né, do vôlei, é a altura da rede. Para os jogos masculinos, a altura é de 2,43 metros, e para os jogos femininos, a rede, ela fica um pouco mais baixa, tá? Ela fica 2,24 metros, por conta que as mulheres, elas possuem uma estatura menor, tá? E aí, cada lado da quadra vai ter um comprimento de 9 metros. Então, nós temos aí a linha de 3 metros, né, que na quadra vai diferenciar ali os jogadores que estão na parte do ataque, os jogadores que estão na parte da defesa, e de largura, nós temos 9 metros. Se a gente for totalizar os dois lados, nós vamos ter 18 metros de comprimento, a quadra inteira, né, e 9 metros de largura, tá bem? Quais são as principais regras do vôleibol que vocês precisam aprender? É muito importante. Até mesmo para quando nós formos praticar, vocês já terem isso em mente. Cada equipe pode realizar até 3 toques na bola, tá? Então, 1, 2, 3, passou a bola para o outro lado. Professora, posso dar 2 toques e passar a bola? Pode, desde que você não toque duas vezes consecutivas na bola. Um jogador não pode dar 2 toques seguidos na bola. Então, se você tocou, a segunda pessoa tocar tem que ser uma pessoa diferente, tá? E depois pode retornar para você, sem problema. Se uma equipe realizar 4 toques ou um mesmo jogador realizar 2 toques, a outra equipe ganha ponto. Então, a bola foi lançada para o meu lado da quadra, a minha equipe deu 4 toques, ponto para o outro time. Eu dei 2 toques seguidos na bola, ponto para o outro time também, tá? Se uma equipe lançar a bola para o time adversário e a bola for fora da quadra, a equipe adversária ganha 1 ponto. Então, para você marcar ponto, a bola tem que cair dentro da área, dentro da quadra, tá? E se alguém do outro time tocar na bola e essa bola cair para fora, aí sim o ponto é nosso, tá? A partida é realizada em 5 sets e se uma equipe ganhar 3 sets, ela ganha a partida. Cada set vai ter até 25 pontos. Então, tá, eu ganhei o primeiro set e a outra equipe ganhou o segundo set, empatado. Um set para cada. No terceiro jogo, eu ganhei 2 sets a 1. No quarto jogo, eu ganhei de novo, a minha equipe ganhou de novo. Então, 3 sets a 1. Como são 5 sets, não tem mais como a outra equipe se reerguer no jogo. Ganha quem chegar em 3 sets primeiro, certo? Cada set vai até 25 pontos, nós já falamos. Caso as duas equipes cheguem aos 24 pontos, ganha aquela que marcar 2 pontos seguidos. Como assim, professora? Não é até 25 pontos? É até 25 pontos, porém, o vôlei tem uma regra que precisa ter 2 pontos de diferença. Meu time tá empatado, 25 pontos pra mim e 24 pontos para o outro time. Eu só vou ganhar esse set se eu chegar a 26, porque eu preciso ter 2 pontos de diferença. Pra isso, eu tenho que fazer 2 pontos seguidos. Então, marquei 25, 25 a 24, eu ainda não ganhei, tá? Porque tem só 1 ponto aí de diferença. Eu consegui fazer o outro ponto, 26 a 24, 2 pontos de diferença, 2 pontos seguidos, ganhamos, ok? Caso as duas equipes ganhem 2 sets cada, a partida é decidida no quinto set, que é chamado de tie break, que vai até 15 pontos. Vamos lá pro exemplo passado. Meu time ganhou o primeiro, o outro time ganhou o segundo, 1 a 1, 1 set pra cada. No terceiro jogo, meu time ganhou, no quarto jogo, o outro time ganhou. Eles ganharam 2 sets e nós ganhamos 2 sets. E agora? São 5 sets, não é? No vôlei. O último set, chamado também de tie break, ele é o último set, por isso que ele é chamado de tie break. E ele possui 15 pontos, não vai ser um set comum de 25 pontos, ele vai ser de 15 pontos. E aí, vai vencer o jogo quem conseguir desempatar, quem conseguir chegar a esses 15 pontos primeiro. Lembrando que vale a regra sempre, independente se é tie break ou não, dos dois pontos de diferença, tá? E eu vou apresentar pra vocês alguns fundamentos do vôlei que nós vamos treinar nas nossas aulas práticas, tá? Então, nós temos... Os fundamentos, eles são... Como é que eu posso dizer? O básico, o necessário pra gente conseguir jogar o vôlei, tá? Então, o que é que eu preciso aprender pra jogar o vôlei? O toque, que as mãos devem ficar acima da cabeça e próximas, usar as pontas dos dedos no toque, tá? E quando encostar a bola, os cotovelos, eles devem ser flexionados. E quando for lançá-la, os cotovelos devem ficar estendidos. Igual a moça tá representando na foto e, se Deus quiser, nós vamos praticar, tá bom? Nós temos aí a manchete, que qual é a forma correta de fazer a manchete? Juntar as mãos e os braços, manter os braços esticados durante o movimento e a bola deve encostar somente no antebraço. Então, não é no punho, não é no ombro, é no antebraço, tá bom? Entre o cotovelo e o punho. Nós temos aí o saque por baixo e o saque por cima, tá? Então, pra quem é iniciante, a gente indica o saque por baixo, que ele é um saque mais fácil de fazer. O saque por cima é um saque que exige um pouquinho mais de técnica, tá bom? Então, como é que a gente faz o saque por baixo? Segurar a bola na mão esquerda, lançar a bola para cima e, ao mesmo tempo, usar o braço direito pra acertar a bola. O movimento, ele vai ser de baixo pra cima. O punho direito, ele deve estar sempre fechado pra acertar a bola. No saque por cima, a gente tem que segurar a bola na mão esquerda, lançar a bola para cima e, ao mesmo tempo, usar o braço direito pra acertar a bola. Usar a palma da mão direita pra acertar a bola, tá bom? Aí, nós temos a demonstração dos dois tipos de saque. Cortada, também um elemento muito importante no vôlei, né, que ajuda, é o movimento de ataque, que ajuda a pontuar. Então, como é que nós devemos fazer a cortada? Correr até a rede e saltar. Enquanto estiver no ar, deve-se usar o braço, a palma da mão, direto pra acertar a bola. É um movimento de cima pra baixo, tá? O bloqueio, que é um movimento de defesa, importante pra gente evitar que o outro time faça ponto. E aí, nós devemos ficar próximo da rede e saltar. Os braços devem ficar esticados acima da cabeça. As mãos devem estar abertas, tá? E usar as palmas das mãos para bloquear. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Abordamos o vôlei, certo? Algumas características, regras e fundamentos. Não esqueçam de olhar a descrição do vídeo, responder as perguntas e me enviar a fotinho com as respostas até meio-dia. Beijos a todos e até a próxima aula. Tchau.